Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Cristiana Ramiz e a professora Gabriela pelo convite. O texto que eu vou apresentar para vocês é um texto de discussão que foi publicado no IPEA recentemente. O título é Desenvolvimentismo, Conflito e Conciliação de Interesses na Política de Construção de Hidroelétricas na Amazônia Brasileira. O foco do meu estudo é analisar a atuação contemporânea do Estado a partir do estudo das implicações de encontro entre atividade estatal e democracia. Essa combinação entre desenvolvimentismo e democracia requer que o Estado tenha não só a capacidade técnica administrativa para implementar políticas públicas, mas também requer uma capacidade política enorme para conciliar interesses variados e muitas vezes divergentes. O foco é essa análise a partir do estudo do arranjo político institucional que organiza processos decisórios de implementação de hidroelétricas na Amazônia Brasileira e eu escolhi duas hidroelétricas especificamente, a hidroelétrica de Belo Monte e a hidroelétrica de Tucuru I1. Na verdade, o meu estudo foca muito mais em Belo Monte, Tucuru I1 é usado mais como exemplo comparativo. Eu escolhi essas duas hidroelétricas porque elas me permitem fazer um recorte temporal, né? Então eu posso analisar dois arranjos, um arranjo que se insere no contexto de desenvolvimentismo e autoritarismo e um outro arranjo que se insere no contexto de ativismo estatal e democracia. Eu vou começar a apresentação falando um pouco do contexto que se insere esses projetos de grandes hidroelétricas na Amazônia Brasileira. Então, com o governo Lula, a gente viu uma retomada do papel do Estado como indutor do crescimento econômico no Brasil, né? E juntamente com isso, o Estado começou a retomar diversos projetos ligados à infraestrutura, né? Hidroelétrica, para a alimentação de rodovias. E nesse momento, a oferta de energia elétrica ganhou um destaque especial na pauta governamental, né? Justamente por possibilitar a manutenção do crescimento econômico. Então, nesse momento, era muito comum a gente escutar esse discurso de que era necessário adicionar cerca de 5 mil megawatts por ano no sistema elétrico brasileiro. E uma das principais estratégias do governo para fazer isso foi focar em grandes hidroelétricas na Amazônia Brasileira, né? Uma das justificativas é porque 91% do potencial hidroelétrico da região norte ainda não foi aproveitado, né? Se a gente for comparar com as outras regiões, que a maior parte do potencial hidroelétrico já foi esgotado, né? E aí, nesse momento, vários projetos de hidroelétrica pensados durante a gestadura do Estado foram retomados e Belo Monte é um desses casos, né? A estratégia do governo de focar em grandes hidroelétricas na Amazônia Brasileira não é nova, né? Na verdade, ela surgiu no contexto da gestadura militar após a primeira crise do petróleo. Então, a estratégia já aparece no segundo PND e no Plano Nacional de Energia Elétrica da época. E, na verdade, a grande parte das hidroelétricas do país foi construída nesse período, né? No período da gestadura militar, incluindo o Balbino e o Pruí, que são as duas maiores hidroelétricas da Amazônia completamente construídas durante a gestadura militar. Essas usinas da gestadura militar são severamente criticadas, né? Tanto pelas suas consequências sociais como ambientais, não são consideradas, de uma forma geral, como projetos ruins, né? Eu vou falar um pouco do arranjo político-institucional que organizava o processo decisório de implementação das usinas da gestadura e, como eu falei, eu vou usar como exemplo a usina hidroelétrica de Tukuruí. Então, esse fluxograma é um esforço de mostrar como era o arranjo político-institucional da época da gestadura, né? Se a gente olhar atentamente, tem duas características que se destacam, né? A primeira característica é que existe uma centralização muito grande do setor elétrico, né? Principalmente no Eletronorte, na Eletrobras e no DNAE. Ou seja, é uma participação de um número reduzido de atores, né? Isso fez com que a hidroelétrica de Tukuruí o processo decisório foi extremamente rápido, né? Então, se a gente olhar o fluxograma, em 73 foram realizados os primeiros estudos, né? Os inventários da bacia do Tocantins e do Araguai e já em 74 o presidente Geisel aprovou os endroelétricos de Tukuruí. Então, a gente vai ver que em Belo Monte foi completamente diferente. A outra característica que se ressalta desse arranjo vai ser a pouca preocupação com as questões ambientais, né? Então, a gente percebe aqui que a elaboração dos estudos ambientais, eles ocorreram após o início das obras, né? O que é praticamente diferente do modelo atual que a gente tem. O início do debate de Belo Monte se insere também nesse mesmo contexto de construção de Tukuruí. Então, na década de 70, a Eletronorte realizou os primeiros estudos do potencial hidroelétrico do Rio Xingu. E é interessante notar que esse projeto inicial de Belo Monte era radicalmente, era bastante diferente do projeto que a gente tem hoje, né? A principal diferença é a área do reservatório, né? Então, o projeto inicial prevê a mudação... Então, o projeto inicial prevê a mudação de mil e três e cinco anos. Então, o projeto inicial prevê a mudação de mil e três e cinco quilômetros quadrados e haveria a mudação de dois pés e quintas, né? Na área da Volta Grande, a parte da... Na década de 80, o projeto de Belo Monte foi suspenso, por vários motivos. A mobilização social foi muito forte desde o primeiro momento. A crise econômica, né? Que é o momento que o... Na década de 80 é o momento que o Estado abandona um pouco essa postura desgovernmentista para adotar uma postura mais neoliberal e também a reforma das agências financeiras internacionais que passaram a revisar o financiamento de diversos projetos que teram impacto social e ambiental. O projeto de Belo Monte, ele é retomado no governo de SHC, ele reaparece na agenda governamental, com o plano plurinal Agosto Brasil, mas o projeto realmente ele anda para a frente do governo Lula, né? Que é quando o Belo Monte é eleito com o projeto que ele está no parque, justamente por ser considerado como um vetor do desenvolvimento, tanto regional quanto nacional. E aí, nesse momento de retomar o projeto, o projeto é revisado, né? A principal alteração vai ser a diminuição da área do reservatório, que passa a ser de apenas 516 quilômetros quadrados, né? Vou falar um pouco agora do novo arranjo, para a gente comparar com o arranjo anterior. Vou começar falando do aspecto legal. Então, na década de 80, uma série de legislações foi aprovada, e essas legislações tiveram basicamente duas consequências. A primeira foi o empoderamento de diversos atores, tanto o Estado quanto a sociedade civil, para indeferir projetos, no processo de legislação de projetos que tenham impacto social e ambiental. E a outra consequência foi a criação de uma série de requisitos para aprovação desses projetos. Eu vou falar bem rapidamente das leis, só para a gente ter uma ideia de como incorporar o novo arranjo de estrutura. Então, a gente teve a aprovação da Lei nº 9.38 de 81, que criou as diretrizes principais da nova gestão ambiental, que deve ser feita de uma forma compartilhada entre Estado e sociedade civil. A lei diz que criou um licenciamento ambiental bastante participativo. A gente tem a Lei da Ação Civil Pública, também da década de 80, né? Que cria possibilidade de que os interesses ambientais e de fundos sejam defendidos legalmente, além disso, fortalecer o Ministério Público para intervir, para interferir em conflitos ambientais. Tanto a Constituição de 88, como a Convenção 169 da IT, prevê que projetos que têm impacto em comunidades indígenas devem realizar consulta a essas comunidades. E a gente tem a Resolução Panama nº 9, de 87, que criou um mecanismo participativo e licenciamento ambiental que são as audiências. Esse fluxograma aqui mostra, também é um esforço de representar o arranjo atual. Não dá tempo de explicar as fases e a participação de cada ator, mas eu acho que fica bem evidente que, se a gente comparar com o fluxograma de Tucuruí, esse arranjo aqui é muito mais complexo, né? Então, ele envolve um número muito maior de atores, tanto na cidade civil quanto no Estado. As principais características desse novo arranjo, a primeira característica, como eu já falei, é a incorporação de múltiplos atores, tanto do Estado quanto da sociedade civil. Isso faz com que esse arranjo esteja extremamente eficaz em situações de interesses diversos. Então, a consequência disso no processo de Belo Monte é que foi um tenso debate sobre a viabilidade da usina. Então, provavelmente, Belo Monte foi a usina elétrica mais debatida do Brasil. Essa explicação de interesses teve impactos diretos do projeto da usina. Então, como eu falei, foram feitas as alterações do projeto da usina. E outro efeito positivo foi o PDRS-Xingú, né? Que, paralelamente à implementação da usina, está sendo implementado também o plano de desenvolvimento regional. A outra característica desse arranjo é a dificuldade de conciliar interesses variados, de processar interesses variados, muitas vezes conflitando. Então, apesar desse ponto positivo que eu acabei de falar, ainda existem muitos conflitos não resolvidos, muitas demandas não atendidas. Não dá para... Eu tenho perguntas, não dá para detalhar, mas assim, a questão indígena ainda é uma questão polêmica, mas, recentemente, a questão dos pescadores está sendo bem polêmica também. E tem também a questão dos agricultores, né? Isso tudo faz com que o processo de Belo Monte esteja, tenha, tenha, está sendo extremamente longo, sofreram diversas alterações, interrupções, o processo aqui naquele estado também tem extremo judicialização e a usina ainda solta com uma baixa legitimidade, né? E aí, para explicar essas dificuldades do arranjo de processar interesses variados, né? Eu desagreguei o arranjo político nacional em três fases. A fase do setor elétrico, a fase do Congresso Nacional e a fase do setor ambiental. E aí, para analisar cada fase, eu estudo a capacidade decisória e a capacidade participativa de cada setor. Vou falar rapidamente de cada fase. Então, a fase do setor elétrico, o setor elétrico, ele participa tanto do processo decisório quanto do implementação. E as principais atividades relacionadas com a aprovação de hidrelétricos, elas vão compartilhadas entre a NEL e entre o MML, né? Então, a NEL vai registrar, analisar, aprovar os estudos de inventários e de viabilidade, realizar o leilão, fiscalizar o cronograma da obra e o MME vai definir o tipo de leilão. No caso de Belo Monte, o Conselho Nacional de Política e Energia também teve uma participação muito importante. Eles aprovaram uma resolução que considera Belo Monte como empreendimento prioritário para implantação e para limitação. Então, a conclusão que a gente chega aqui é que o setor elétrico possui um grande poder desses órgãos. Já que ele define as principais características da usina, aprova os estudos da usina e estabelece projetos sanitários na pauta governamental, né? Por outro lado, o setor elétrico, ele é conhecido, né? Por ter uma capacidade participativa baixa, né? Então, se as decisões são instruadas, não existe muita oportunidade nem do governo nem da sociedade participar muito das decisões do setor elétrico. No caso do Congresso Nacional, o Congresso Nacional atua no processo de decisório de grãs hidrelétricas que afetam terras indígenas porque o artigo 151 da Constituição estabelece que a exploração de recursos hídricos em terras indígenas depende da autorização legislativa que devem realizar oitivas das comunidades indígenas. No caso de Belo Monte, a consequência disso foi o decreto legislativo número 788 de 2005, que aprovou Belo Monte. Esse decreto tem sido extremamente criticado, principalmente pelo Ministério Público. Inclusive, existe uma consciência pública que pede a anulação desse decreto. A principal crítica se refere à não realização das oitivas das comunidades indígenas, né? A segunda crítica seria a ausência de uma lei complementar, como prevê a Constituição, que dispõe sobre a formação de exploração dos recursos hídricos em área indígena, né? A conclusão aqui é bem parecida com a conclusão do setor elétrico, né? Então, o Congresso Nacional possui, no caso de Belo Monte, pelo grande poder decisório, por conta, a Constituição deu a ele o poder de vetar projetos que impactam terras indígenas, só que no caso de Belo Monte, ele também agiu com pouca capacidade participativa, né? Já que ele não consultou as comunidades indígenas. Fase ambiental, quando eu falo fase ambiental, eu estou me referindo a isso de fase ambiental, que no caso de Belo Monte teve início em 2006. E é interessante ressaltar que a fase ambiental ocorre de forma paralela à fase de implementação, né? Porque logo após a concessão da licença de instalação, tem que iniciar a execução das obras, né? Então, a fase ambiental é uma fase, ao contrário das outras duas fases que eu acabei de falar, é uma fase utilizada pela capacidade participativa, né? Então, é nessa fase que é o empoderamento de atores variados, tanto do Estado quanto da sociedade civil. Então, do lado do Estado, a gente teve a participação do INCRA, do IPHAN, do ICMBio, da FONAI, do Ministério Público. E aí, eu gostaria de ressaltar a atuação do Ministério Público, porque foi bem intensa, né? Então, o Ministério Público tem três ações civis públicas e, em grande parte, ele, eu acho que ele é o principal ator responsável pela fiscalização do processo de Belo Monte. Apesar dessa atuação intensa, o Ministério enfrenta diversos limites, né? O primeiro limite seria a atuação tardia, né? Eu coloquei até uma citação de um procurador, que eu entrevistei, que vai justamente nesse sentido, né? Então, a atuação do Ministério Público se concentrou apenas na fase do licenciamento ambiental, né? E aí, o grande problema é que, quando você tem esse licenciamento ambiental, muitas decisões importantes já foram tomadas em momentos anteriores, né? Então, a atuação do procurador mostra justamente isso, né? Que eles deveriam ter atuado desde os primeiros, das outras fases, dos primeiros momentos. O outro limite seria a lição dos julgamentos, né? Até a última instância, até hoje, dessas 16 ações civis públicas, apenas duas foram julgadas até a última instância, tendo que o ritmo das obras está bem acelerado. Do lado da sociedade civil, é na fase ambiental que a sociedade civil tem a possibilidade formal de se definir no processo via audiências públicas. O caso de Belo Monte, que ocorreu em 2009, aconteceram quatro audiências públicas, mas elas também têm sido bastante, porque elas sofrem bastante, vários limites para serem realmente efetivas, né? Vou citar rapidamente aqui alguns. O momento da realização das audiências, o escopo limitado, que foi basicamente informativo, a pouca representatividade dos participantes, que inclusive deu origem a uma nova ação civil pública, a falta de sistematização das propostas de devolutiva e a não consideração das propostas de audiências na fase de análise do E-RIMA, que inclusive foi motivo de uma outra ação civil pública. Então, apesar dessa grande capacidade participativa, da grande capacidade participativa, o setor ambiental é caracterizado por um baixo poder decisório. O principal motivo disso é que o licenciamento ambiental ocorre em um momento tardio no processo decisório. Então, quando ele inicia, importantes decisões já foram tomadas de forma insulada, de forma não participativa. O outro motivo seria a fragilidade política do IBAMA. Só para finalizar, como eu falei, a fase ambiental, ela ocorre paralelamente à fase de implementação da UZIN. Então, após a emissão da licença de instalação, tem que iniciar a execução das obras. No caso de Belo Monte, isso ocorreu em 2011. Essa implementação tem sido marcada por um esforço enorme do governo de aproximar Estado e sociedade civil. Eu gostaria de falar de duas experiências. A primeira delas seria a experiência da Casa de Governo. Então, a Casa de Governo foi criada em 2011. E ela nada mais é do que a representação local e a família do governo federal. Ela é composta pela Secretaria-Geral da Presidência da República, pela Casa Civil e pelo MPOC. E o objetivo é articular os órgãos diversos envolvidos no projeto do PAC e na região. Além disso, ela tem como objetivo encaminhar demandas da sociedade civil e, dessa forma, conciliar alguns conflitos. O outro exemplo que eu queria citar é o comitê gestor do PDRS-Tingu. Então, como eu falei, a implementação da Rosina está ocorrendo de forma paralela à implementação de um plano de desenvolvimento territorial. E, no caso, a gestão dos recursos desse plano é feita de forma conjunta entre governo e sociedade e via comitê gestor. Ainda é muito cedo para avaliar a real efetividade dessas duas instituições, porque eles são experientes muito recentes. Mas, no caso da Casa do Governo, as entrevistas que eu fiz com atores da sociedade civil mostram que a Casa do Governo tem uma dificuldade muito grande em encaminhar e solucionar demandas da sociedade civil, principalmente dos certificadores. Justamente por causa desse problema, muitas decisões foram tomadas de forma não a participar de momentos anteriores. Já o comitê gestor tem se mostrado como um fórum de negociação bem efetivo, já que atores da sociedade civil que estão diretamente afetados pela obra têm a oportunidade de escolher projetos de mitigação e de compensação. A gente agora vai ter a apresentação do Marco Antônio Teixeira. O currículo é grande, hein? Obrigado. Obrigado.